Como é ser homem? Como se sente sendo homem na sociedade atual? Na sociedade atual, as mulheres sempre têm razão. Ninguém se importa com sua segurança. Você não pode reclamar de seus problemas. Não pode ter problemas. Sempre deve resolver tudo. Se você se separar de sua parceira, ela pode ficar com seus filhos e metade de seus bens. Sem mencionar a pensão alimentícia, que se aplica apenas para os homens. Uma denúncia falsa pode arruinar sua vida. Um grupo de pessoas o culpa por isso. Apenas por ser homem ou o comparam a um estúpido. Se uma guerra começar amanhã, os homens terão que ir embora. Você enfrenta obstáculos se quiser trabalhar como professor, babá ou em outros empregos que envolvam o cuidado de crianças, pois pode ser visto como um pedo. Se uma mulher abusar de você, você não pode denunciar as autoridades porque eles não levam a sério. Ser homem implica que você não pode opinar sobre tópicos polêmicos simplesmente por ser homem. Por exemplo, é totalmente aceitável ver uma mulher falando sobre seus problemas de saúde mental, pois são consideradas mais sentimentais. Mas um homem nessa sociedade não pode falar sobre seus problemas ou o que o incomoda, muito menos dizer que tem algum transtorno mental, como depressão ou ansiedade, porque é rotulado como frágil, fraco, pouco o homem, entre outros adjetivos pejorativos. Eu sei que muitas dessas coisas são devido a comportamentos conservadores de gerações anteriores, mas não acredito que isso possa ser erradicado agora ou nos próximos anos. Nós homens teremos que continuar sofrendo em silêncio. Eu poderia continuar com mais exemplos, mas este é um dos melhores que posso descrever agora. Seus sentimentos são irrelevantes. Esperam que você tenha um bom desempenho ou será considerado inútil. Suas esperanças e sonhos geralmente não são importantes porque não se alinham com o que as pessoas precisam ou querem que você seja. Você é automaticamente um predador aos olhos das pessoas. Suas intenções sempre são consideradas suspeitas. Ninguém se importa com você até que eles precisem de você. E então, quando você satisfizer sua parte de uma barganha, estará de volta ao valor zero. A única maneira de garantir respeito contínuo é se a situação em que você é valioso for contínua. Você tem que ser forte e confiável, ou não vai conquistar nenhuma mulher. Confiável, mas não muito disponível. Feliz em ajudar, mas não tão feliz a ponto de parecer uma tarefa simples. Engraçado, mas não tão engraçado que você não pareça sério. Sério, mas não tão sério que não pareça engraçado. Focado na carreira, mas não tão focado para a carreira que te deixe indisponível. Isso é exaustivo. No entanto, espera-se que todos nós façamos isso. E as pessoas dizem que as mulheres têm menos privilégios na vida do que os homens. Na verdade, ambos os gêneros sofrem dificuldades e têm suas próprias vantagens. Mas nenhum gênero está tendo mais dificuldades do que o outro. A diferença é que as pessoas prestam mais atenção e apoiam mais as lutas das mulheres. Enquanto nós, homens, somos vistos como tendo uma vida mais fácil e devemos lidar com nossas merdas sozinhos, sem reclamar, sem chorar. As emoções são uma **** de dois gumes. Mostrar emoção pode fazer com que alguns o vejam como fraco e não viril. Não mostrar emoção pode fazer com que alguns o vejam como frio e insensível. Minha esposa ou mãe me perguntam como me sinto em relação a alguma coisa e depois se recusam a aceitar que não sinto nada ou pensam que estou sendo toxicamente masculino negando meus sentimentos. Então, se eu eventualmente expresso como me sinto, elas serão rápidas em apontar como estou errado ou porque meus sentimentos estão errados ou estou interpretando mal alguma coisa ou o impacto não foi a intenção. Ninguém se importa a menos que você tenha valor. Ninguém se importa com o tipo de dor que você está sentindo, sua solidão, o que você passou. Não há ajuda. Você é ensinado a ser emocionalmente isolado desde muito jovem, ensinado a suprimir suas emoções de nascimento. Espera-se que você apenas aceite as coisas horríveis e brutais que acontecem com você com o queixo erguido. Infância traumática, abuso infantil, espancamento quando jovem, rejeição após rejeição no namoro, ser usado por mulheres e descartado quando não tem mais utilidade. Apenas aceite. Confie em mim. Todos se importam. Desde que você forneça. Comida, abrigo, carros, assistência monetária. Assim que você disser não algumas vezes, eles passam para a próxima vítima. Ninguém se importa com homens, ricos ou não. Alguns de nós apenas têm mais alguns recursos a serem explorados. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio deixando um comentário e se inscrevendo no canal. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho